A chuva começou por volta de 5 horas da tarde e pegou o goianiense de surpresa Todo mundo de surpresa Choveu forte em vários pontos da capital O volume de água foi grande A pista escorregadia é armadilha para os motociclistas É preciso cuidado redobrado quando chove Daniaria caiu da moto na avenida 85 Por sorte, não se machucou Além de Goiânia, a chuva atingiu os municípios de São Luís de Montesbelos Cromínia, Anápolis, Firminópolis e Mairipotaba Um alívio depois de quase 80 dias sem chover A chuva foi muito forte Foi uma chuva imprevisível Muitas pessoas falaram que não seria possível cair uma chuva E quando foi de repente? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Os próximos dias devem ser de tempo nublado Com pancadas de chuva isoladas A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus E a mínima 19